Na época que eu era criança, minha mãe fazia muito tratamento natural, só que eu não acreditava, acreditava não, era ruim de acreditar, eu até ria da minha mãe, em tudo que minha mãe fazia, ah mãe, que isso, eu acreditava no médico. A base do conhecimento é o conhecimento tradicional, mas o conhecimento que a gente usa aqui é o conhecimento validado cientificamente, a gente trabalha só com planta que tem, vamos dizer assim, um conhecimento científico agregado, além do conhecimento tradicional. O nosso principal objetivo é que um dia esse conhecimento com as plantas medicinais se torne patrimônio e material, então a gente está nessa busca, a gente acredita que um dia vai ver esse sonho realizado. A indústria farmacêutica não tem interesse nesse tipo de coisa, então ela sempre se movimenta para desqualificar isso, para dizer que não funciona, ou que é de segunda categoria, ou que só serve para tratar besteira, então o que acontece? O médico ele não conhece, ele não estuda isso na faculdade. Diversidade não é só a diversidade de plantas e animais, a diversidade que vem do conhecimento, dos testes feitos na experimentação de forma natural das pessoas, então a sociobiodiversidade é muito mais rica que a biodiversidade. Diversidade não é só a diversidade de plantas e animais, que nem sempre se movimenta para desqualificar esse tipo de coisa.